Bom dia aos companheiros que acompanham o Sinal 24 Horas da COTV e mais um boletim de notícias urgentes aqui na sua TV revolucionária. Lembrando sempre se inscrevam no canal, ativem o sininho e sejam membros do nosso canal. Também nos ajudem a divulgar os materiais do Twitter, Instagram, Facebook e façam uma assinatura solidária no diário Causa Operária. Vamos ajudar a imprensa revolucionária a crescer. Mais uma notícia dessa quarta-feira, dia 9, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. É isso mesmo, esse boletim não virou um boletim de comédia, por mais que isso seja aparentemente uma piada ou que todos gostaríamos que fosse, mas é verdade. O presidente fascista foi indicado por um parlamentar norueguês chamado Christian Tybridge Jedder, que também atua como presidente da delegação norueguesa na Assembleia Parlamentar da Organização do Tratado do Atlântico do Norte, a OTAN, que é uma organização de guerra comandada pelo imperialismo dos Estados Unidos, ligado ao imperialismo europeu. Então vemos de onde vem a indicação para o Prêmio Nobel da Paz de um Brasil, abertamente fascista. Na entrevista dada para Fox News, o parlamentar norueguês destacou o papel do presidente Donald Trump na consolidação do Acordo de Paz dos Emirados Árabes com Israel. Abre aspas. Por seu mérito, acho que ele fez mais tentando criar a paz entre as nações do que a maioria dos outros indicados ao Prêmio da Paz. Fecha aspas. Ademais, o norueguês, o parlamentar, ele quis dizer que o presidente Donald Trump tem um papel de mediação de suma importância no Oriente Médio, nas disputas entre a Índia, o Paquistão, pela Cachimira, e entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Então, aos seguidores deste canal de televisão revolucionário marxista, vejam só a um nível que chegou o cinismo do imperialismo mundial. Bom dia.